Como você vai fazer para jogar de Kaja? E aí rapaziada, começando mais um tutorial, Belion Gamer, começando mais um tutorial de como jogar com um herói, mas só que dessa vez tem que ser um tutorial um pouco curto, pra vocês dar tempo de aprender tudo o que você precisa, só que rápido, beleza? Primeiramente vamos falar sobre passiva, skills, depois combo, builds e emblemas pra gente terminar o vídeo. Então por favor, fica até o final do vídeo para que você aprenda tudo, não esquece o like e se inscrever no canal. A passiva do Kaja é muito fácil, mas é o que utiliza para você causar o maior dano de acordo com as suas builds, beleza? Você simplesmente vai dar um ataque básico após 6 segundos, ativando sua passiva causando dano mágico em 3 unidades inimigas, podendo ser inimigos ou minions, então você vai causar esse dano adicionando a 4% do HP do herói inimigo, então quanto mais HP ou herói inimigo tiver, mais dano você vai causar. Primeira habilidade do Kaja é muito simples, você só precisa ativar ela, que ela vai causar um dano tanto indo quanto na volta dela, causando 30% de lentidão nos heróis inimigos quando forem atingidos, então vai fazer com que você combo juntamente com sua passiva e suas outras skills, que já já vou explicar. A segunda habilidade do Kaja é simplesmente um dash que vai deixar 3 bolinhas de raio no caminho, causando dano em todos os heróis que passarem, até mesmo minions ou monstros que passarem por cima dela, causando muito dano que vai atribuir na hora do combo, tá certo? Então é muito importante que você deixe o dash sempre perto ou com o CD perto quando você for utilizar um combo, beleza? A Ultimate é um pouco mais complexa em questão de dados, mas simplesmente após você estar utilizando ela perto de um herói, você simplesmente vai ter um controle alto de onde a movimentação você vai levar ele. Lembrando que isso dura um pouco, 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 pouco tempo mesmo, 1.5 segundos. Então após você ativar você tem que fazer o combo, tá certo? Lembrando que após você fazer isso você vai reduzir toda a defesa em 10 pontos da defesa do herói. Então se você utilizar builds que tenham penetração ou dano explosivo, vai atribuir ainda mais no seu ganho, fazendo com que também você absorva essa parte da defesa perdida por ele pra você. Mas lembrando que é só 1.5 segundos. O combo é muito simples, rapaziada. Você só precisa utilizar a Ultimate, depois você vai dar um dash e ir utilizando sua primeira habilidade. Isso vai fazer com que você exploda o seu herói. Isso normalmente no mid ou late game você já vai estar conseguindo explodir muito fácil, dando insta-kill muito, mas muito fácil mesmo, dependendo das suas builds que você utilizar. Kajia é muito questão de build para determinadas partidas e como você vai utilizar ele em determinadas partidas, que já já eu explico como você vai fazer isso, tá certo? O Kajia também tem o seu combo básico, que é utilizando a sua passiva, que é dando o seu ataque básico, e também utilizando a sua primeira skill. Isso para limpar minions e estar pokeando juntamente. Se você atribuir a sua passiva e depois estar utilizando a Ultimate, você vai utilizar um dano muito mais alto. Por quê? Porque com a utilização da passiva, você vai estar dando um dano inicial, que vai utilizar o HP dele. Então fazendo com que corroa muito mais HP, e depois você combando e explodindo muito mais fácil. Normalmente você consegue utilizar muito bem o Kajia na lane do XP, porque querendo ou não ele é classe meio soldado, meio suporte. Ele tem muitas vantagens na maioria dos heróis, quando os heróis precisam se aproximar muito, porque ele consegue pokear distante, utilizando sua passiva e sua primeira skill. Então heróis que precisam se aproximar muito deles, tem essa desvantagem. Então utilize o Kajia quando você vê que a composição precisa se aproximar muito, mas também que não tenha tanto controle, que faça com que você possa utilizar seu combo tranquilamente. Essa é a build e o melhor emblema que você pode estar utilizando no Kajia para você estar jogando, tá certo? Então por favor não esqueça de estar utilizando ela, e você pode moldar um pouco também, se quiser tirar o Imortal, colocar outra build, ou pode trocar alguns itens para estar colocando mais penetração ou destruição da defesa, tá certo? De certa forma, beleza? Então segue a build e o emblema, e agora vamos falar da questão dos counters. Supostamente, com informações do próprio jogo do Mobile Legends, dizem que o counter do Kajia é o Martins, também faz um pouco de sentido, porque ele fica imune quando dá a sua utilização da sua segunda skill. Então vai fazer com que você não consiga combate de certa forma, e perdendo muita vantagem. Então você tem que pensar um pouco. Você pokeia o bastante, e espera que ele utilize sua segunda skill para depois você utilizar o seu combo. Assim você vai ter muito mais vantagem. E também, outra coisa, é o seu melhor time, no caso, o seu melhor duo para jogar, é com o Franco. O Franco puxando, você simplesmente pode estar utilizando o seu combo e explodindo muito mais rápido. O Franco vai fazer com que se aproxime muito melhor do seu combo. Então, rapaziada, esse foi o tutorial. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreva no canal. Foi muito rápido, de verdade. E também vou estar fazendo tutoriais de um minuto nos shorts, beleza? Então segue aqui o canal. Não esquece de estar acompanhando tudo, beleza? Falou, rapaziada! Não esquece de estar acompanhando tudo, beleza?